Programação de segunda-feira amanhã no SBT nas comemorações de 40 anos 8 e 12, primeiro impacto, 7 e 11, bom dia e companhia 8 e 12, cinema e casa, 8 horas, casos e família 12 e 12, SBT Brasil tarde 13 e 21, linda mar 12 e 12, SBT Brasil 13 e 13, sessão SBT 8 e 15, programa do ratinho, 15 anos 9 e 12, jornal do SBT 12 e 13, sexo 8 e 12, cinema e atenção mensal 8 e 12, primeiro impacto, 12 8 e 15, batem 너무 9 e 12, comenta 11, comenta 12 e 11, comenta